Música 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 É isso aí Vitória Vila Agora vocês vão ver Os madrinhos mais gostosos do Brasil Dividir Música Música Sou um madrinho gostoso 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 Eu não sou primói, mas sou da moda A mulherada gosta A mulherada gosta Meu papai Eu não sou primói, mas sou da moda A mulherada gosta A mulherada gosta Sou madrinho, sou gostoso Sou um rei do paleta Pato, pôr, né? A mulherada gosta 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 Amém, 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 amém